Esse curso contribui bastante para a compreensão do importantíssimo papel dos conselhos de educação na história da educação brasileira e para os desafios também importantes que se colocam para a promoção de uma educação de qualidade social e para a defesa do direito à educação. Conselhos como fóruns privilegiados de participação cidadã na gestão democrática da educação.